Salve, salve galera, hashtag! Pra gente da Box, tem aqui ao meu lado o Francisco do Senhor, Saulo, o editor, pra mais um release, com essa voz de solo, um espetáculo, uma voz sexy, só que não. Vamos começar mais um release pra vocês aqui, a gente tá trazendo hoje um tênis que muita gente ficou feliz, né? Feliz, interessado. Muita gente ficou interessada, inclusive nós, a gente nunca se interessou muito por esse tênis, já trouxemos um modelo, mas... É, desse modelo aí, eu gosto muito, se não me engano, o 3 ou o 4, eu acho que é o 3, que eu achava bonito, assim. Agora os outros, saiu tudo igual, não mudou muita coisa de um pro outro, e desse mudou muita coisa, né? Muita coisa. Assim, aparentemente parece que mudou muita coisa, né? Enfim, vamos lá galera, hoje o release vai ser do Nike KD357. Na verdade o nome KD35 é o nome do tênis. É o KX. É o modelo, é a versão. É, a versão dele. Sétima versão dessa silhueta do Kevin Durant, é o modelo de entrada, por assim dizer, né? Do Kevin Durant. Os últimos modelos, como o Saulo disse aqui, eu não achei que precisava, priorizava muito nada. Acho que os últimos dois ou os últimos três, né? Foram praticamente a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa, os caras não mudaram nada, né? Pelo amor de Deus, que relaxo. Acho que um saia, um tinha cadarço, o outro tinha... Um velcozinho, mas era a mesma coisa. A gente calçou o tênis, não tem o vídeo no canal, mas a gente calçou, a mesma coisa basicamente. Enfim, dos set a gente pode trazer aí, data de lançamento, não temos. Nada de data de lançamento ainda. Sem data de lançamento. Valor? Também não temos. Mas assim, eu até estava comentando aqui, que lá nos Estados Unidos, no site americano, já tem a versão para infantil. 80 dólares. 80 dólares e já está à venda. Se está custando 80 infantil, vai custar mais ou menos uns 100 dólares. Uns 100 dólares mais ou menos. No Brasil, mais ou menos uns 450, 500 reais. Que é mais ou menos o preço da segunda linha do Kairi, da segunda linha do Lebron. Vai ser mais ou menos... Mais ou menos nessa faixa de preço. Mas adulto ainda não saiu nada. Então a gente não tem data, previsão, nada, nada. Escafunchei a internet, hoje não encontrei nada. Acho que a grande característica desse set foi a borracha, o Renew. Que é a borracha, não a... É uma nova reformulação do React. Eu vou explicar depois. Depois você entra em detalhes. Depois eu vou explicar. O que mais você tem que falar? Não, eu ia falar que... Vai. Vai. Que essa segunda linha, ela vinha com um zoom, né? É, mas era... Vamos deixar pra amortecimento isso daí, né? Enfim, vamos começar na parte de tração. Deu pra perceber bem fácil, pelo menos várias imagens já tem na internet aí. O Salvo vai colocando as imagens enquanto isso. Padrão espinha de peixe multidirecional. Aparentemente os sucos são bem espaçados e formam ondas. É todo ele ondulado, dá pra ver fácil. Os sucos são bem espaçados. Não deu pra ganhar a quantidade de borracha, porque pela foto realmente não dá pra ter uma noção muito grande. Acumular sujeira eu acho que não vai, porque como eu disse é espaçoso, então... Não dá pra saber. Outdoor também não dá pra saber, porque, né? Não pus a mão na borracha e não dá pra saber, enfim. E um outro ponto que eu tava comentando aqui também é sobre... Tem alguns modelos, algumas fotos que a sola é translúcida e outros modelos ela é sólida. Então não dá pra saber também como que vai ser o final, né? Exatamente. Na sola translúcida, galera, acho que vale a pena falar isso daí, porque eu marquei na hora que eu vi a primeira vez, eu fiquei meio viajando. Aquela parte colorida que tem embaixo da sola, eu achei que aquilo fosse tipo a barra de torção. Boom! Boom! Eu sou boom! Não é barra de torção, mano. Aquilo é a espuma, velho. É espuma pra diferenciar. Pra diferenciar o negócio, velho. Nossa, que marcação. Então, eu não sei se servem essas primeiras imagens translúcidas, a imagem pra frisar. Pra mostrar, lógico. E o bundelo final vai ser a sola sólida, né? Eu acho pouco provável, acho que vai ter umas translúcidas. Vamos entrar na parte de amortecimento, começar falando aí da espuma Renew. Ela vai ser de cumprimento total no tênis, né? Full Language Renew. O nome Renew, logicamente, deriva do React, embora não seja a mesma coisa. Elas são feitas do mesmo material, mas não são a mesma coisa. Eu vi muita gente, na verdade, falando que seria uma espuma de baixo orçamento, como eles costumam dizer. Seria uma espuma mais barata. Seria essa, mais barata. Mais barata, entendeu? Deve ter tirado algum processo. Alguma coisa. Algum material a menos. Exatamente. O que eu consegui descobrir da espuma Renew aí? Ela já é utilizada em alguns modelos da Nike de corrida, eu consegui descobrir. Ela é uma espuma de dupla densidade. O que seria uma espuma de dupla densidade? Vou ler aqui pra vocês que eu consegui descobrir. São duas camadas de espuma. Uma mais mole e outra mais firme. A camada mais mole fica por cima, que vai logo em contato com o pé. E a camada mais dura, ela fica embaixo, pra dar estabilidade. A de cima mais mole dá conforto e a de baixo dá mais estabilidade. O que possibilita aí uma passada suave e estável. Foi a melhor definição que eu consegui encontrar. Todo lugar que eu li era a mesma coisa. Conforto com estabilidade. Exatamente. Isso significa que vai ser duro. É, eu acredito que não vai ser tão confortável assim. Porque não dá em falar, usa no tênis de corrida, põe o tênis de corrida no pé e testa. Não é a mesma coisa. Os caras não vão fazer a mesma coisa. Tênis pra corrida é uma coisa, corrida longa é uma coisa, curta é outra, basquete é uma coisa. Eu acho que vai lembrar muito o primeiro tênis que saiu com o React, o Hyperdunk. É, se for mais ou menos aquilo, mano, não vai ser totalmente duro. Eu acho melhor do que o sistema Zoom, se for pra parar pra pensar. Porque o Zoom, como eu falei, o negócio é do tamanho do meu dedo. Ah, sim, com pares. Não é uma coisa que não tem nada ali. Comparando o Zoom com essa espuma nova, vamos dizer. O Zoom dos outros modelos do KD3, né? Do KD3, com certeza. Eu considero uma evolução mesmo que fique um pouco mais firme. Mais firme. Pelo menos você vai sentir no tênis inteiro, porque o outro era tão minúsculo que você não sentia. Tinha, mas você não sentia. Era a mesma coisa que não tivesse nada. É, você falou, Cláudia, a diferença do React pro Renew, o que eu descobri também aqui é que tem concentrações, é o mesmo material, mas a concentração de material no produto, né, nessa espuma, é diferente do React, no meu caso. Beleza? Então, eu acho que o Renew ficou bem explicado aí, consegui essa definição bem legal. Obrigado a galera que me conseguiu, que me passou essa informação. Que eu sei quem é, mas eu não posso dizer. Mas fica o agradecimento que a pessoa vai assistir o vídeo, com certeza. Vamos pra parte de materiais aqui agora. Parte de materiais dá pra perceber bem facilmente, né, a parte superior dele toda é em malha. Eu ia falar que era um mesh. Não é um mesh, velho, é malha. Isso aí, isso era uma cortina de... Cortina? Como é que tá escrito aqui? Uma cortina de malha. Tava escrito numa definição que eu encontrei. Essa cortina de malha... É, eu vi que a ponta, né, um TPS seria uma malha. É uma malha. Aí essa parte do calcunhar mais saltada, mais ressaltada que tem aí, seria uma cortina de malha. Ela é mais fina, né, você pode ver que ela é uma cortina mais fina. E é vazada pro lado de dentro. Era tipo um mesh com um preenchimento aqui de, sei lá, de espuma, parece. Então, mas eu acho que não, cara. Eu acho que é mais pra refrigeração do pé, essa parte de trás aí. É, tem uma foto aqui que dá pra ver, parece que são... É vazadinho, ó. É, parece uns furos, né? Isso, é pra ventilação isso aí, certeza, velho. Outra coisa legal que eu consegui perceber, os ilhos são todos de ferro, né? Os passadores, né, dos ilhos todos de ferro, achei bem legal. Ele tem a... Ele tem os dois do meio, né? Os dois puxadores do meio são... É uma plaquinha de TPU, provavelmente. Parece ser um TPU, vai ser um corinho. Um corinho, é. Eu acho que é um TPU, pelas imagens aqui. Pela imagem, é. Não dá pra ter tanta certeza assim. Com certeza vai ser funcional, porque esses puxadores mais reforçados no meio costumam funcionar legais, né, pra parte do peito do pé ali. Pode ver também que na parte da lateral, da infrassola, ela sobe um pouco, né? Bem no mesmo rumo do puxador. O puxador. Só vou colocar a imagem pra vocês entenderem aí, ó. Achei bem legal isso daí. É, aqui tem uma foto bem legal que dá pra ver que essa parte que sobe, tá escrito Renew. Renew. É. Eu vi também uma foto ampliada, não sei da onde, que dá pra ler o escrito da marca da... Olha lá, Nike Renew. Bem legal. Achei bem legal. Enfim, parte de materiais, foi isso aí que deu pra descobrir. Não sei se é um meio boot. Eu acredito que seja meio boot. Provavelmente um meio boot. Pelos últimos modelos. E porque hoje em dia a maioria dos tênis já vem meio boot, né? Meio boot, né? É, parece que a parte de cima é solta mesmo, né? Pelas imagens. Pelas imagens. Dá pra ter uma noção que seria solta. Seria solta. Parte de forma e suporte, embora a gente não tenha calçado o tênis, deu pra ter uma boa ideia. Esse tênis foi um dos melhorzinhos aí que deu pra perceber. Porque tem bastante foto. Eu consegui ver uma foto dele por cima. E dá pra perceber que o meio do pé e o calcanhar aparenta ser bem fino. Como de costume são os modelos do Kevin Durant, né? Mas ele tem uma base mais ampla, né? No antepé. E o calcanhar e o meio do pé é um pouquinho mais fino. O calcanhar parece ser bem moldado. Dá pra perceber. Lembra bastante ali a... Lembra um full weight. Preciso. Preciso. Um pouquinho do Paul George 3, lembra. É, lembra. Aquele calcanhar bem moldadinho. Dá voltinha na boleira do tornozelo. Tudo mais alto na parte de trás. Bem bacana. Tem ficado bem legal esses modelos que estão de uma dessa maneira. A amarração também é bem alta. A língua é bem grande. Você conseguiu perceber isso daí? Olha lá. É, ela sobe bem. Bem grandona. Igual o KD11, velho. Aqui é essa foto. Aqui dá pra ver legal que a língua é bem solta em cima. Bem solta, é. E bem alta, né? Lembra bem o KD12 aí. A parte do solado que eu falei que avança. Tem a plaquinha de TPU lá nos puxadores. Que eu acho que vai dar uma contenção legal no meio do pé. E bastante suporte. Enfim. Foi o que eu descobri do tênis olhando aí. Legal. Gostei. Fazia tempo que eu me animava com um tênis de baixo orçamento. Vamos dizer assim. É um tênis muito bonito também, né? Esteticamente muito legal. Eu vi lugares falando que a galera tá achando esse daí esteticamente mais bonito do que o 12, velho. Ah, mano. Para. E também não. É, é, é uma, dá, é nítido que é uma inspiração do 12, né? É, bem lembra um pouco a silhueta assim do 12. Bem, bem puxado pro 12. Enfim, foi o que deu pra tirar de informação, galera. O máximo de informação que tem hoje, né? A gente não demorou muito pra trazer, porque é um tênis que eu acho que não vai demorar tanto tempo assim pra chegar. É, e vai sair meio sem espetáculo assim também, né? É, vai aparecer. Vai aparecer pra venda, meio sem suspense, sem data de lançamento divulgado antes. Tanto que a gente não tem data, não tem valor, não tem nada, por isso mesmo. Mas eu acho que vai surgir do nada. Então, o que deu pra trazer tá aí. Espero que todo mundo tenha curtido esse vídeo. Quem tem alguma informação, quem gostou do tênis, comenta aí embaixo. Vamos discutir, vamos trocar ideia sobre esse novo modelo da linha dupla KD. Isso aí, galera. Beleza, galera? As maps são legal, bacana. Baixo orçamento. Baixo, teoricamente baixo. Baixo orçamento. Não seria tanto de entrada, né? Mais um intermediário. Mais um intermediarizinho. Mais legal, bacana. Galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Um abraço, tamo junto. Valeu!